Fazia a produção e ficava naquele risco, bah, será que eu vou conseguir vender? O que vendia não valia a pena, que era um precinho pequenininho, foi depois que o PT entrou que deu essa virada, a gente sentiu isso aí. O PA foi a primeira política pública que a gente participou e foi o programa que permitiu, por exemplo, que toda a questão da organização da produção, garantia de preços, toda a dificuldade que a gente tinha antes de escoar, a gente conseguiu organizar por meio do PA. Eles compram esses produtos para distribuir para as escolas, para os presídios. Todo mundo junto e cada um diz as quantidades que vai ter para entregar em tal época, já sabendo que ele vai ter a garantia, e também sabendo o preço que ele vai receber por aquilo. A gente tendo uma produção melhor, a gente consegue arriscar mais. Então, essa foi a nossa saída, de melhorar. As sete famílias, hoje a gente já tem quase 200 famílias.